Bem-vindos ao segundo episódio do WOT. A série que vai mudar a forma como utilizamos a energia elétrica no dia a dia. A série que vai mudar o paradigma do consumo energético. A série que vai finalmente acabar com a dependência da humanidade em ver vídeos de gatinhos fofos. Se calhar esta última parte é apenas um problema meu, mas eu gostava muito de ver isto resolvido. Vamos então aos miaus. Não, vamos começar. Ai, eu tenho de acabar com isto. Eu tenho de resolver isto rapidamente. Hoje vamos falar de mobilidade elétrica, que ao início pode soar um tipo de movimento que se obtém quando se enfia o dedo na tomada, mas não, não. Falamos sim do silencioso e maravilhoso mundo dos veículos elétricos. É tão bonito. Eles já circulam entre nós há alguns anos. Na verdade, desde os meados do século 19. Mas devido a uma conjuntura industrial e económica, a sua evolução foi sendo adiada e atirada para cima da cadeira como aquele monte de roupa que, hum, hei de passar a ferro um dia destes. Mas agora chegou a altura de dobrar as calças, engomar as camisas e saltar para dentro de um destes veículos amigos do ambiente. E porquê? Perguntais vós. Vamos começar pelas vantagens. Como um atleta altamente treinado, são quatro vezes mais eficientes a converter a energia armazenada em energia mecânica. São mais compatíveis com energias renováveis. No futuro, grande parte da eletricidade terá como fonte energias renováveis ou com baixas emissões de carbono. Desde o início da produção, até ao senhor do stand lhe entregar uma chave, toda a catita, os veículos elétricos têm uma pegada de carbono mais baixa que um carro tradicional. Motor elétrico tem uma entrega de potência que torna a condução do veículo elétrico numa experiência divertida a sério. Experimentem e sintam a potência. É bom! A testar o depósito vai deixar de ser uma experiência de sujar as mãos. Que é só ligar o carro à tomada e voltar a sentir a potência. E por último, não se vai sentir despojado dos seus bens cada vez que tiver a carregar a bateria, não. 100 km feitos no seu amigo elétrico pode custar tão pouco quanto um euro e meio. Por um lado, pode ser muito chato porque fica sem desculpas para visitar aqueles seus amigos aborrecidos, sobretudo porque não têm gatinho. Se estiver disposto a abraçar o desafio de ser menos poluente, a EDP tem à sua disposição vários planos de incentivo para a utilização de veículos elétricos. E por falar neles, nos gatinhos, não nos amigos aborrecidos, está naquela altura do dia em que tem que ir mudar caixas de areia e comprar ração. E como vou eu? No meu recentemente adquirido veículo elétrico. Tem um motor que até parece que ronrona. Ah, eu tenho que parar com isto e arranjar uma vida. Até ao próximo episódio do BOT, onde vamos falar de energia eólica e de barragens. E se calhar também vamos falar de gatinhos. Não? Pronto, vamos só falar de vento e de barragens. Não é para superar? Estão... Sim? Ah! Pronto, já aprendi uma coisa nova hoje. Se quiser aprender coisas novas é clicar no subscrever. Tch. Cri. Tch. 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 Tchau.